E aí O que falou para encher o alho? Não, não bota nada no meu corte, não precisa encher assim o jeito que ela é exagerada Enchei para não encher o saco de coisa assim Já enchei o que ficou que deu vazio, tu já pega daqui né cara, eu acho que não sei O dedo desperta Cestou então galera Uma banana E aí O que eu acho que agora? O que eu acho mais importante Agora eu acho que são esses mais Um só muito mais Com demais? Tchau, não acho que foi um pouco mais É só um pouco mais Tá ali? Deixa aí. E aí 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 A gente tem ido ordenhar a vaca pra fazer o que? Pra guardar? Aham Não sei que ele tava primeiro fabricando o que Não consegue trabalhar longe de mim não Eu pensei que ele foi lá no Sermildo lá Carregar... Pra ajudar os caras a carregar A van Ah, tá bonito É engraçado que guardar ninguém quer ir, né? A van A van É mas... Quem que ia fazer as pintas daí? A van Exatamente A van Comprou uma meia joinha então É que lá onde ele comprou uma vendia boa Ó Ó Igor O aniversário do Batalha é dia 16 Comprar um par de meia Tem ali o turate ali daí então tá promoção Se é boa eu não sei, né? Mas tá daí não Tá bom, porra Acho que não, mano Porra Vai dar um par de meia ainda Dois par de Ah, não Ah, e se for um par de meia lá da Renner Top de barra daí dá valendo, né? Um par de meia da... Um par de meia da... Um par de meia da Luque Não, essa carreira é melhor que o da Renner Ah, é? Um par de meia e duas calcinhas Um par de meia e duas calcinhas Girou lá ainda Com aquelas calcinhas pra ele que tem um pulinho atrás ali, ó Serve nem pro hobby dele, ó Com aquelas calcinhas Um par de meia que você der ou não der, pra mim não diminui nem gasto, tá ligado Ah, tu não quer nada então? Não Vai de pé a pessoa não grata assim né a Tua hora do carro né cara querendo ajudar, né O meu aniversário tu pode dar para o cuerno sabe que tu não pode? Eu posso tudo, cara. Direto pra casa? Até esqueci agora, né? Mas esse ano já fiz graça onde tem. Leva pra casa ou eu não posso? O que? Leva pra casa. O meu fone, cara. O dia dele. O dia dele. Nem vem essa semana, Matilda. Não? Vai na VN essa? VN? Modas? Sim. É lá mesmo? É mesmo? Quarta-feira tava chovendo. Parece que o Natana não ligou pra um dos seis. Não acredito que tem dois, tá? Tem dois, cara. Tem dois, cara. Tá bom, ele paga, ele paga. Ele paga, ele paga. Não, não, Gabriel, mano. Conversei muito sobre aquele modo, mano. Vamos conversar lá. Errou o módulo? Errou não, derrepiou. Meu Deus, por favor. Arrepiou tanto que for ver o módulo. Será que tava com a frente o garoto? Não, quem mesmo, você tem que trabalhar pra cá, não. Mas também, porque ele ia competir com o Kia lá com o F-150, som caro, som. Tá, tá? Merecendo o polo do cara, agora não. O polo não, mas o som. Quando subiu do dedo, deu? Tem dois. Não, no dedo, meu amigo. Deu, tinha, né? Tô, aqui, né? Peraí, que, até que? Tô, senão, tá? Matheus. Tchau, senão. Tchau, senão, não. E aí Tá com ele, aí, não dá? Tudo Vamos lá? Sim Não vai lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, Jesus Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu não vi 36, entendeu? Ela tá morrendo No último, nem muito 36 Não vai ver que tem a máquina ali Mas não assim, né? Tem que pegar o ar Entendeu? Romana Adiorio Beladona Beladona? Beladona 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 Beladon Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que é ali naquela maquinha essa da rua, na rua da pizzeria, né? Só que é do outro lado ali, sabe? Na rua do colégio, na verdade, ali. É, né? Tem um galpãozão assim, pá? Nossa, hein, claro. Tem um galpãozão ali? É. Tem um galpãozão ali, né? Tem um galpãozão ali, né? Tem um X aí, não? Tem. 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 Tem um galpãozão ali. . . . . . . . . . Camarão! Como é a promoção? Pegar uma puta gigante dentro do Guaraná? Eu precisarei... 4 bananas A primeira, né? Só uma só Não Acabou já? Acabou Nathanael mais parecido com o Guaraná Acabou Acabou e a primeira, né? Ficou Entrado Mãe E aí 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 Vamos lá. 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 Lucas, aquele Alexander, o que é que vai? Ebreia ou vodka? Ebreia, canela, frisado E aquele cacau? Cacau 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 show Cacau 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 Vamos ver. Eu tenho que ter uma sensibilidade. Deve que fraude hoje. Fraude. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.